Vamos dar início à sessão com o José António de Chocolate Contra Danças, um homem da poesia. Obrigada, José António, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco hoje a mostrar-nos a sua poesia. Muito obrigada pela disponibilidade, é um prazer receber o espaço da Biblioteca na Feira de Santiago. Muito obrigada. Foi em boa hora que recebi o convite da Biblioteca Municipal para estar neste espaço e é com muito gosto que aqui estou para poder conversar e falar sobre a minha poesia, sobre o que tem sido este percurso ao longo da vida. Muito obrigada. Era isso mesmo, José António. Queria saber porquê poesia, quando é que começou, falámos um bocadinho de si e da sua poesia. E depois até ler poemas, porque eu sei que José António é um homem conservador e tínhamos aqui quase a noite inteira, mas não foi tempo que há outra sessão a seguir, mas está um bocadinho a conhecer a sua poesia. É uma verdade, portanto, a poesia para mim, costumo dizer, na brincadeira, que é uma doença que tenho sofrido desde criança. já me conhecia poeta na quarta classe e na terceira classe, na terceira e quarta classe. Já fazia umas quadras, já procurava rimar num verso simples. E posso dizer que o primeiro poema foi publicado num jornal, foi, onde ele tinha 14 anos, um soneto, porque deixei-me embranhar muito e gostar muito naquela fase. Andava no quinto ano, da escola industrial e comercial, em Ovas, de onde sou natural, e, portanto, toda aquela poesia clássica, que oferecia muito a rima, a uma certa cadência, portanto, começou por me cativar e daí, portanto, o primeiro poema a ser publicado no jornal foi um poema, um soneto e que tinha um título engraçado. Já nessa altura sofria de amor. Coração desolado. Ainda celebra aí, cara? Tenho esse recorde, tenho sim. Daí que toda a minha vida tem sido feita à volta da poesia, daí que já tenho, estou a preparar o décimo primeiro livro individual, muitas colaborações em livros coletivos, muita participação, portanto, em grupos de poesia, também participando em júris de prémios no Prémio Vulcais e no Prémio Sebastião da Gama, ou seja, eu penso que já não era capaz de viver sem a poesia, porque ela faz parte de mim e é um elemento essencial na minha vida. Muito bem. Quero-nos mostrar alguns, falar-nos um bocadinho dos livros que uma vez que os tem aqui, que editou? Este foi o último livro, é um livro de prestígio feito para a minha aldeia. A minha aldeia é uma aldeia muito bonita, é Santa Eulália, no pé de Elvas, no Conselho de Elvas, e já o escritor, no século XIX, me chamou a Flor do Alto Alentejo. É uma aldeia grande, chegou a ter 3 mil e poucos habitantes, e então eu, um fotógrafo também da aldeia, um fotógrafo de grande nome já firmado na praça, fez 22 fotografias muito bonitas, do lar da igreja, das paisagens à volta da... e eu tentei arranjar os poemas, fiz a história de Santa Eulália também, melhorei-a, a história da Santa, a lenda da Santa, e depois aproveitei para colocar alguns poemas, uns inéditos, uns já replicados de livros, no sentido em que, aqui bloquei, por exemplo, há um que eu... nós, posso dizer, que quando éramos miúdos, íamos banhar-nos numa ribeira, que era a Ribeira do Torrão, e então, com alguma graça, nessa altura escrevia, a Ribeira do Torrão, era menino e tinha uma ribeira, que não era só a minha, era um mar que não conhecia, e tinha um pé mais fundo, com uma pedra grande no meio, que se parecia com as rochas de uma praia encantada. Banhávamos os corpos nus na água cristalina, roçando a areia do fundo um gozo. As mãos, em concha, na espera apetecida do peixe que tardava, ficavam de alerta na frente da lapa conhecida, trémulas de ansiedade e de gozo. Porém, plantas indígenas, cada braçada era mais feliz. Juntava-se a rei a tarde depois da escola, já à tarde do bravo, no pé das pontes brancas, no torrão que era a ribeira, chapinhando por enta algazarra, e como quem diz, ensaiando o melhor mergulho à sua maneira. Era menino, e tinha uma ribeira, que não era só a minha, tinha a dimensão do mundo, e era a praia da nossa aldeia. De memória, os tempos de miúdo, que andámos no escórum, para nós não havia fato bem, naquela altura, não era? Portanto, essa modernice não existia, e era engraçado, porque nós tínhamos uma ideia da ribeira, mal nos batia a água pelas canelas, mergulhávamos, dando um mergulho com grande coragem. Portanto, tínhamos uma ideia da profundidade, hoje, a ribeira está seca, pronto, mas, é aquela fase em que a gente até nos parece, a nossa rua, o nosso largo, como sendo, tendo a dimensão do mundo. Portanto, é uma fase de criança muito engraçada, que eu tentei retratar neste poema. Mas, já agora, como hoje é dia da avó, há um poema, que há tempos até, um poeta amigo, e considerado, e na praça, foi este que eu abri, se não me engano, o prato da mãe de minha avó? O prato da mãe de minha avó. O prato da mãe de minha avó. Eu tenho este prato em casa, que é um prato centenário, muito bonito, muito colorido, e que já está gateado. Eu, ao ouvir, uma canção do Andréa Bocelli, do Time, do Se Good Life, como Te Pardiró, é me inspirar com a música, com o prato. O prato da mãe de minha avó. Este prato grande, redondo, feitio, mordido, extremo, na falta do bocado perdido, convida minhas mãos ao toque ancestral, como se as de minha avó estivessem. Um prato gateado em um verso, disfarçando os atropelos do tempo e o gesto descuidado, que fora da mãe, da mãe, da minha mãe, e agora conservo eu tal bem. Encanta no seu brilho rosente, sobre a minúcia decida em riscos cruzados, como se rugas revoassem tempos passados. Uma margarida amarela respira por entre flores, que parecem contrevos, da sorte dispersos no côncavo recato, de onde saem arvescos no seu recorte. Um prato, onde se desdobram vidas, onde as minhas mãos pousam com carinho, onde a teu regaço regresso, minha avó, e sou o teu menino. Muito bom. Daí que dizer que às vezes questionam como é que surge a poesia. A poesia pode surgir de muitas maneiras, de muitos textos de espírito. Eu atualmente até faço, às vezes, muita poesia de observação. Ou seja, estou num local, ainda no outro dia, estava num restaurante, e entrou um casal, e esse casal, com uma elegância fora do contexto, todo ele, parecia uma francese. Era assim uma beleza de modé, já no tempo passado, e fiz. Mas já agora, há aqui um poema, neste livro, que é muito engraçado, a propósito da questão, da poesia de observação. a... ou é que é que... este poema, muita piada. Eu moro ali perto do Alegre, e faço uns passeizinhos à noite, e vinha a descer aquela rua, a vida do coração de Maria. E então, vinha um casal, de mãos dadas, e eu comecei a pensar, achei que era um pianão, hoje que é raro ver-se um casal, de mãos dadas, a conversarem, conversas, se calhar, sem jeito e repetidas, mas a alegria, daquele casal, por entre a noite, e entre o luar. E então, este poema, eu acho, tem uma música, vinha um rua abaixo, de mãos dadas, o resto do luar cheia, a banhar-lhes o rosto, o passo arritmado, batendo na calçada. Entretidos, em tudo concentrados, exibiam um lar feliz, na conversa que faziam, como se fosse diferente, sendo igual, todos os dias. E os passos apressados, fossem mansos, adoçados pelas palavras que diziam. Refumavam o ar da noite, no seu jeito, e até a luz batida nos seus corpos, transformavam o tom faioso, do que traziam. Um casal de mãos dadas, como se normal não fosse, neste tempo em que as palavras são pedras, aguçadas entre lábios, feridos pela demora, dos beijos que tardam no seu caminho. Como se uma mão desesperada, tocasse o vazio da outra mão ausente, como se não existissem as mãos para se dar, e as palavras aos lábios, não despertassem a cor do desejo. Vinha um rua abaixo, de mãos dadas, e tudo parecia tão diferente, como se normal não fosse, que apenas traziam o traje de todos os dias, as palavras repetidas que diziam de mansinho, as mãos balaçando entrelaçadas, a luz da lua refletindo o seu carinho. A poesia é uma declamação, não é? Quem é poeta? É como digo, normalmente, agora, tenho alguma tendência, por vezes, a fazer poesia de observação. Portanto, há poesia de amor, há poesia, portanto, mais lírica, na acessão, e no romântico que tem, tenho escrito muito dela. tenho deixado ganhar também, muito pelo tempo e pelo silêncio. O tempo e o silêncio, são as marcas muito... Aliás, eu até fiz um livro, que é este tempo que nos come. Porque é esta a sensação do tempo nas suas quatro dimensões. É o tempo meteorológico, esse tempo que faz, a chuva, o sol, o tempo meteorológico. É o tempo, quando as pessoas vivem e morrem, que é o tempo que se vai desfazendo. É o tempo, vamos despedindo dúvidas que me acabam passando. É o tempo que nos transforma, é o tempo de solidão, de saudade, de silêncio. São as diversas facetas do tempo. Mas dame uma coisa, António, este é António. Escreve aquilo que vai na alma, ou escolhe. Agora vou fazer um poema sobre o amor, agora vou fazer um poema sobre o tempo. Não. É aquilo que ocorre no momento. É, é, é uma... Há aquele chão de inspiração. Eu costumo dizer que, é preciso trabalhar-se muito. O Miguel Torga tinha uma frase muito bonita acerca do poeta. Ao princípio é inspiração, depois é muita transpiração. Portanto, para se ser poeta, não se pode dizer que se é poeta, porque tem uma ideia à cabeça e porque faz duas linhas. É preciso depois começar a aprender a trabalhar o verso, a ter alguma escola. E, portanto, daí que há uma diversidade imensa descrita, mesmo dentro da poética. E, portanto, é verdade que se tem que ir aprimorando e escrevendo. Mas, o primeiro impulso tem que ser um impulso verdadeiro, um impulso da inspiração. ainda na outra noite, há duas semanas, eu ouvi o piar de uma gaivota. Estava uma noite tão escura, tão pesada, tão fechada, e aquele piar de aquela gaivota despertou em mim quase que assim um sentimento de liberdade, rasgou-me por dentro e tive necessidade de começar a escrever tirando, irmanando-me com a questão do piar da gaivota. E, portanto, esta questão do tempo, que é uma coisa, o tempo transforma. Já agora, como isto é para ir além de poemas, o tempo transforma. Cada vez mais o tempo me alaça e me toma. Sua cadência me traz a mão amiga e serena. como um novo dia que é a luz que se assoma e a esperança transforma, mesmo que queira. Para aquele como eu, a vida viveu bastante, já quis mudar o tempo e a sua dimensão, mesmo a maldade se torna reconfortante, sabendo que o momento é só a ocasião. Sei bem que é preciso contar cada segundo e qualquer lugar ser feito do imenso mundo que um homem virtuoso a bem possa transformar. esta raiz antiga fincada em chão profundo, esta saiva e sangue que nos irá alimentar, no saber que sabe que o tempo não pode parar. quando as nossas mães atingem uma certidade, passam também a ser a voz. Eu amo, há um poema, há um poema que realmente, isto é mais no domínio dos sentimentos puros e fortes. Este não é um poema de observação, não é um poema simples, é um poema, portanto, a minha mãe no dia em que fez 80 anos e eu sou filho único, disse-me que podíamos estar sozinhos e falar da vida e dos nossos que já partiram. E então eu arranjei uma rosa, coloquei em cima da mesa e fiz um verso a este momento, um dos versos mais sentidos que alguma vez. assim quis esta mesa composta nos dias dos teus anos. Só eu e tu, mãe, como se todo mundo ali estivesse e nos bastassem as conversas repetivas e as lembranças. Uma mesa, dois pratos, como em feito os acontecimentos que nos trouxeram o carinho dos nossos a quem tanto queremos. Falámos do passado e do futuro, das tristezas e das alegrias, da vida que nos moldou e que retorcemos, da luz que é preciso avivar e do porto decidido para vencermos as agruras dos intrépidos dias. Só nós sabemos, mãe, desta solidão acompanhada que nos sabem recitar como se fosse um segredo, que é força, que é símbolo por essa rosa que eu coloquei sobre a mesa, que é esta raia renovada, que é nosso sangue e faz parte desta nossa natureza. Assim quis esta, mesa composta no dia dos teus anos. Só nós dois, tendo todos os nossos por companhia, tantos corações como um só do tempo, quando o amor era preciso para celebrar este dia. em. Obrigada. Obrigada.